Vamos, tesouro, vamos, vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha Vamos, tesouro, vamos, vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha Deixa lá como fala, deixa lá como fala, sua sirigaita Bicha não, eu sou uma quase mulher Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Veja lá como fala sua sirigaita, bicha não, eu sou uma quase mulher Eu vou falar essa bicha Veja lá como fala sua sirigaita Bicha não, eu sou uma quase mulher Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Vamos tesouro, vamos tesouro, não se misture com essa jentada Veja lá como fala sua sirigaita, bicha não, eu sou uma quase mulher Eu vou falar essa bicha Veja lá como fala sua sirigaita, bicha não, eu sou uma quase mulher Veja lá como fala sua irmã E teou da teou da teou